Bom dia, retornamos então à segunda parte do encontro sobre atividade minerária no município. E agora chegou a hora da comprovação do acompanhamento na teleconferência e o efeito disso a pontuação na diretiva Cidade Sustentável. O que solicitamos é que seja encaminhado ao endereço eletrônico eventos.pmva.ambiente.sp.gov.br A resposta da seguinte pergunta. Você, município, tem interesse em receber informações relacionadas ao ordenamento territorial geominerário? Tem interesse em receber informações sobre atividade minerária do município? Sim ou não? Bom, respondendo essa pergunta e dizendo o seu município vai ocorrer a pontuação no critério correspondente. De novo, eventos.pmva.ambiente.sp.gov.br De acordo com o que está escrito aqui no vídeo. A resposta da seguinte pergunta. Você, município, tem interesse em receber informações a respeito da atividade minerária no município e o ordenamento territorial geominerário proveniente da Subsecretaria de Mineração, da Secretaria de Energia do Estado? Sim ou não? Respondendo essa pergunta, ocorre a pontuação correspondente na diretiva Cidade Sustentável. Esse e-mail a gente vai deixar, de agora em diante, sempre presente na tela. A resposta vai ser aceita, considerada válida, encaminhada até as 12h30. Agora são 11h da manhã. Até as 12h30, sendo encaminhado esse e-mail, com essa resposta, vai ser pontuado o seu município nessa diretiva. Na diretiva Cidade Sustentável. Então, novamente, eventos.pmva.ambiente.sp.gov.br Resposta da seguinte pergunta. Você, município, setor ambiental do município, tem interesse em receber informações sobre o ordenamento territorial geominerário? Quais os subsídios informacionais provenientes da Subsecretaria de Mineração a vocês? Para começarem a pensar a respeito disso? Sim ou não? Respondendo essa pergunta, pontuação. Retomando a segunda fase. A gente vai deixar esse e-mail na tela durante todo, até o final do evento. Resposta até as 12h30. Até 12h30 encaminhada a resposta, pontuação dada no critério correspondente da Diretiva Cidade Sustentável. Retomando o tema do nosso encontro, nós dissemos, então, a respeito da atividade minerária, sob o aspecto de quando o empreendedor quer se instalar no município, quer se instalar no município e desenvolver a atividade de exploração, ele tem que se submeter a um rito. Esse rito se inicia com o contato com o Departamento Nacional de Produção Minerária, para saber quais são os procedimentos que devem ser procedidos a partir do processo de instalação. Tem que entrar lá. Também tem que se submeter como parte do rito à obtenção de uma licença ambiental, que aí a competência é do órgão ambiental do Estado. No nosso caso do Estado de São Paulo, CETESB, a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado. O empreendedor tem que se submeter a esse rito. E com parte do rito, ele tem que entrar em contato com o município. Ele tem que entrar em contato com a prefeitura, para saber se a localização é adequada, ter a doença da prefeitura sobre atividades. E a nossa provocação, nesse nosso encontro, é expor a vocês que vocês têm uma competência adicional. Até de chegar próximo a esse empreendedor e saber o que vai ser feito, direcionar o empreendedor para fazer o que pode ser feito a partir do final da exploração minerária. Vai haver um passivo ambiental. O que vai ser feito com aquele passivo ambiental? Como vai ser o processo de recuperação? Diretrizes mínimas sobre o processo de recuperação ambiental, que beneficiem o território municipal, beneficiem a qualidade de vida da população. Essa é a provocação que está sendo feita. Para que isso seja efetivo, não tem nenhuma outra forma inicial, a não ser por meio de acesso à informação. Então, aqui foi o primeiro contato. A gente vai estender esse contato com vocês, expondo mais informações a respeito desse contexto no ano que vem, onde a gente vai chamar outros agentes que fazem parte desse rito de instalação dessa atividade minerária no município, para que vocês compreendam essa complexidade e percebam o quão importante é o setor no meio ambiente como interlocutor dentro da administração pública municipal para minimizar a degradação ambiental. Nós temos que atuar de maneira preventiva. Outro aspecto que foi observado dentro, que foi citado e observamos nessa apresentação, foi a respeito da sustentabilidade ambiental, que foi retomada várias vezes por mim e por Antônio. Sustentabilidade ambiental é algo que deve ser previsto no planejamento de 50 anos. Então, independe da nossa presença dentro da administração pública, haver esse planejamento e a vigência desse planejamento. Então, nós temos que atuar de maneira a prever o que pode acontecer e quais seriam os mecanismos que vão prevalecer para minimizar os riscos de um dano ambiental permanente, em que outras pessoas, outras gerações, vão arcar com os danos, vão arcar com o ônus daqueles riscos que poderíamos minimizar. Então, para que isso a gente consiga atuar dessa maneira, a gente tem que entender o sistema que está sendo vigente. O sistema que está operando agora é o quê? Dentro da urbanização presente do município, quais são as variáveis que fazem parte? Existe expansão da população urbana, migração da população rural e fazendo parte da população urbana, migração de pessoas de um município indo a outro, indústrias sendo instaladas, usinas sendo deslocadas de um município a outro. O que fazemos diante de uma situação como essa? Quais são as variáveis que participam no sistema que vigora dessa forma? Não tem jeito. Temos que entender a origem e o destino. Quando a expansão urbana implica a construção civil, implica a inserção de novos dispositivos dentro dessa convivência urbanística, implica a inserção de insumos. Da onde provém esses insumos? Está dentro do meu município ou fora? Se está dentro, de que forma eu participo para arreglá-lo? Como eu minimizo os riscos dos exíduos gerados? Eu reaproveito parte desses exíduos? E os exíduos da construção civil são ótimos para a atuação da prefeitura, para a elaboração de mobiliários que possam ser viabilizados pela administração pública por meio de uma atividade prévia, onde tem que ser feito testes. Testes de resistência sobre os produtos que vão ser gerados ali. Bloquetes, bancos e praça, provenientes dos exíduos da construção civil. O uso racional dos recursos naturais, viabilizado também pela utilização desses exíduos da construção civil dentro da administração pública, para procedimentos que possam ser adotados de forma que eu mantenha a utilização racional daquele produto proveniente da mineração. Independente de estar no meu município ou não. Água, da onde provém aquela água? Como eu mantenho o provimento dessa manutenção do suprimento de água à população urbana? Utilizo dispositivos que viabilizam o reuso de água e reaproveitamento? Reutilização de água de chuva? Tudo que possa contribuir para manter um conjunto, uma equação em que as variáveis promovam sustentabilidade futura, não só sustentabilidade econômica, mas sustentabilidade ambiental de fato, a gente deve estudar para que o planejamento seja eficiente. Pessoal, a gente está recebendo um recado que está havendo uma confusão. Para comprovação do acompanhamento e efetiva pontuação da Diretiva Cidade Sustentável, o e-mail que deve ser utilizado, o endereço eletrônico que deve ser utilizado, é esse que está na tela. eventos.pmva.ambiente.sp.gov.br Não é o fale conosco. O fale conosco é para perguntas ao Antônio Camargo a respeito do conteúdo que foi exposto e ao qual ele vai responder daqui a um minuto. Para efeito de pontuação, é o encaminhamento ao endereço eletrônico eventos.pmva.ambiente.sp.gov.br Respondendo a simples pergunta, você tem interesse em receber informações a respeito do ordenamento territorial geominerário? Tem interesse em receber informações a respeito dos potenciais de áreas de mineração no Estado de São Paulo? Informações gerais sobre atividade minerária? Sim ou não? Você, setor de meio ambiente, tem interesse em receber informações sobre isso? Sim ou não? Respondendo a essa pergunta, pontuação. E qual é o endereço eletrônico? eventos.pmva.ambiente.sp.gov.br Esse endereço vai ficar na tela, durante... Vou até pedir para a produção, para que esse endereço eletrônico fique fixo. Porque é esse que vai ser utilizado para efeito de pontuação. O município encaminhando para esse endereço eletrônico, ocorre a pontuação no programa. Identifique qual o município, por favor. Qual o município a qual você, interlocutor, pertence? Mas, havendo encaminhamento para esse endereço eletrônico, até as 12 horas e 30 minutos, pontuação na Diretiva Cidade Sustentável. Mas, muito mais do que pontuação, o importante é a gente interagir, saber esse contexto, termos informações adicionais que permitam a gente elaborar um planejamento cada vez mais eficiente e cada vez mais amplo, no benefício que ele pode causar à população. E a nós mesmos. Antônio, passo a palavra para você, até para fazer as considerações sobre o número de e-mails, que foram vários, né? Não é. Várias perguntas. Já perdi a conta aqui. Não tenho nem ideia. São, foram mais, pelas contas, há 5 minutos atrás, tinham mais de 50 e-mails. Mais de 50 e-mails. Agradeço muito aí as perguntas. Acho que elas são muito interessantes. E nós temos um desafio aí de tentar responder, de tentar responder para todos vocês. Então, eu vou tentar fazer um bate-bola aqui, para tentar dar uma satisfação para todos. Se o nosso tempo ficar exaurido aí, eu colo já de saída em várias respostas aqui, eu me coloco à disposição, a nossa equipe se coloca à disposição. Os contatos do Verde e Azul, já combinamos aqui com o Zé Ricardo, para que ele receba as orientações de vocês, de como entrar em contato com a gente, para não ficar colocando muitos e-mails aí, para vocês contactarem. De modo que a gente possa atender. Mas, vocês. Mas, de todas as formas, na maioria das perguntas, eu já vou colocar uma coisa que eu vou falar várias vezes aqui. Procurem a gente, venham fazer uma visita, venham conversar, entender como é que a gente faz as coisas, especificamente das perguntas que vocês colocaram. Antes de responder essa pergunta, Antônio, só fazer uma colocação. Para efeito de pontuação, os municípios têm um e-mail para encaminharem uma resposta de uma pergunta. Querem receber informação a respeito de ordenamento territorial geominerário? Informações provenientes da Subsecretaria de Mineração que possam subsidiá-los a pensar mais sobre essa questão? E o e-mail é esse, eventos.pmva.ambiente.sp.gov.br. Para deixar claro a todos os interlocutores, todos os interessados, potenciais interessados, quais informações, à medida que eu falo sim, eu posso receber da Subsecretaria de Mineração. Claro que não se esgota aí. Tem informações provenientes a respeito do processo de licenciamento, que a CETESB é competente a isso, sobre esse aspecto. Tem o Instituto Geológico que também pode contribuir muito com o município. Mas também tem a Subsecretaria de Mineração, que também lida com o processo de regulação e tem uma forte preocupação nessa interação que nós estamos estabelecendo, para minimizar as degradações ambientais e colocar a responsabilidade da Prefeitura, a possibilidade de estabelecer diretrizes junto aos empreendedores, para que realmente ocorra a sustentabilidade ambiental, se houver uma atividade minerária. Quer dizer, todos nós, todos os entes federativos, participando para minimizar as degradações ambientais e atuando de maneira preventiva. Quais seriam as informações que poderiam ser, foram nesses municípios, a medida que eu falo sim, eu quero receber. É, eu acho que aí é um pouco complicado a gente dar uma resposta objetiva para cada... de uma maneira geral para todos os municípios. Eu vou responder aqui... Essa pergunta foi feita por alguns colegas aí, gestores municipais, e eu vou tentar responder, mas a melhor forma, a forma mais prática para ter essa resposta, se a gente tiver um padrão, a gente até pode dar nessa resposta de e-mail, até para facilitar o encaminhamento, mas a gente acha que é importante que vocês mantenham o contato para que a gente mostre os benefícios dessas metodologias que a gente está desenvolvendo, para além de fazer um checklist, olha, se você pegar esse mapa, se você for no IG ou se você for lá, você faz o OTGM. Eu explico isso de uma forma melhor. Para os municípios que a gente fez o OTGM, nós entregamos, a maioria deles, foi entregue o relatório final oficialmente para o prefeito. Então foi entregue um catatal para cada município, um catatal de 200, 300 páginas, com 30, 40 mapas, que aí o gestor que não entende mineração fala, bom, o que eu faço com isso agora? Então a gente convida que vocês venham conversar com a gente, para a gente explicar o que foi feito naqueles mapas e que pode ser útil para o planejamento da mineração no seu município. Agora, naqueles municípios onde não tem o OTGM ou que tem alguma coisa e não sabe o que faz, cada caso é um caso, porque a gente vai ter que ver se é uma região que está no Circuito das Águas, por exemplo, tem uma abordagem, se é uma região que está, sabe, sob polêmicas relacionadas a águas termais, tem outra. Se é uma região iminentemente preservacionista, só com parques, como é o caso dos municípios litorâneos, aí tem uma outra abordagem que tem que ser dada. Municípios que estão dentro das regiões metropolitanas, a gente tem uma preocupação maior. Então pode até ter um roteirão para a gente falar para vocês, mas vamos tentar responder através desse encaminhamento que você está fazendo, mas reitero que é importante para o sucesso desse esforço que está sendo feito pelo Verde Azul, vocês conhecerem a gente e saberem qual é a visão dos técnicos sobre o assunto. Mas acho que ao longo das perguntas eu vou acabar respondendo mais detalhadamente até pelas perguntas que foram provocadas aqui. Não, não, eu gostei muito quando você falou que as respostas vão ser feitas de acordo com as características locais e regionais. Exatamente, é, porque senão... É ótimo, é ótimo, é ótimo. Essa abordagem foi muito positiva. Vamos lá. Então eu vou fazer um bate-bola aqui, porque a gente está comprometido com o prazo, o tempo. Enfim, se eu não conseguir chegar até o fim, a gente vai fazer contato depois com vocês. Então eu vou colocar aqui rapidamente o que eu consegui absorver da coisa. Então a primeira que me caiu aqui na mão foi a da Marcele, do município de Serquilho. Gostaríamos de saber se existem estudos geológicos do potencial minerário dos municípios paulistas e como ser adquiridos. Sim, Marcele, existe esse material. Esse material vem sendo desenvolvido ao longo das últimas décadas. Então, se você procurar o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o próprio DNPM tem esse material e a CPRM. Então vamos traduzir isso para você. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas tem uma série de mapeamentos geológicos que eles fizeram do Estado de São Paulo e o seu município com certeza foi contemplado. Então tem a informação sobre o potencial geológico do seu município. Idem com o DNPM, que é o que recebe esse material todo dos municípios, dos mineradores. Você vai poder ter acesso a isso lá visitando o DNPM também. E tem o Serviço Geológico Brasileiro, que é a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, que tem farta munição sobre o assunto. Então, se a gente puder te ajudar e orientar como chegar nesse pessoal, você conte com a gente e a gente pode te indicar. A outra pergunta é do Zé Orlando de Piracicaba, eu acho, é o verde e azul Piracicaba. Interlocutor. É, o interlocutor de Piracicaba. Lá de Piracicaba, né? E é, o Zé Orlando e o Bruno de Laroli. Eles me perguntam que o grande problema causado pela mineração é a poluição hídrica do solo e sonora. E ele faz aí um apanhado sobre a preocupação com a poluição de produtos químicos. Essas questões de poluição, a princípio, é preciso ficar claro que a CETESB tem expertise, tem departamentos específicos que lidam com esses fenômenos que você se preocupou aqui. Agora, o que é importante ficar claro, principalmente quando você fala de produtos químicos, quando a gente fala de areia, argila, pedra britada e calcário, nós estamos falando de minerais inertes, que não possuem minerais voláteis que possam contaminar o solo ou a questão hídrica. Quando muito, você vai ter um problema aí com as oficinas dessas minerações, que o cara tem, o sujeito tem lá, o mecânico tem lá o tambor dele, 200 litros, cheio de óleo diesel, então isso vai poluir, mas pode ser uma mineração, como pode ser até um curtume, pode ser um posto de gasolina. Mas são questões que a CETESB tem a preocupação na hora que ela está dando a licença. A questão dos explosivos que você coloca aqui é uma questão muito interessante, ela tem um fundo muito grande aí que teria que se responder com muito mais vagar, mas é preciso ficar claro que todas as pedreiras que são feitas de acordo com o rigor da lei, elas devem seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, as NBRs, tem que ter um engenheiro de minas responsabilizado, o blaster, esses fogos eles têm que ser calibrados para não gerar ultralançamento, nem sob pressão, que podem impactar, amolar a fauna e a vizinhança. Se você quiser tratar mais do assunto, a gente está à sua disposição com relação a isso. O Haroldo de Araras, ele fala do Rio Mojiguassu e que em alguns municípios possuem legislação que restringe a atividade minerária e outros que permitem. Isso realmente é uma questão de planejamento integrado, que eu acho que no âmbito do comitê de bacia isso é muito discutido. Tivemos aí alguns contatos com o Ministério Público Estadual pedindo a nossa participação também, mas é uma questão que tem que ser colocada em discussão com a sociedade, que do ponto de vista da mineração, a mineração tem que ser feita seguindo os rigores técnicos e legais. Então, se a APP está sendo invadida, está tendo desbarrancamento, isso está gerando assoreamento, então nós vamos ter uma discussão mais complexa que já passa para a esfera do comitê de bacia hidrográfica, de modo que haja um entendimento com o meio ambiente, com os recursos hídricos, com o município, evidentemente, para ter soluções dessas. De certa forma, existe uma contribuição do planejamento mineiro, se ele for feito integrado. Olha, você não pode explorar desse jeito que você está prejudicando o meu município. Mas eu entendo que, pela conotação da sua pergunta aqui, o ambiente do comitê de bacia hidrográfica, que conta, inclusive, com o apoio do IPT, para essas questões mais específicas, é o melhor ambiente para se discutir isso. O José Borges de Campinas, ele pergunta qual é a interação, em sinergia da Subsecretaria de Mineração com a CETESB. Olha, a nossa interação é muito boa. Com efeito, ela tem sido muito melhor com as agências regionais. Nós não conhecemos todas as agências regionais ainda, até porque a Subsecretaria de Mineração, ela foi criada há quatro anos, e a gente tem atuado tanto na frente do planejamento estratégico, que é aquela parte dos mapas que eu mostrei para vocês, e reativamente, reativamente a gente atua com as regiões onde a mineração está criando algum conflito no município, seja ambiental, seja de expansão urbana, como eu falei. Mas em todas essas regiões que a gente foi, essas localidades, nós tivemos, assim, uma resposta e um apoio muito bom das agências ambientais. E esses contatos foram os que nos deram os melhores subsídios para a gente trazer com toda a convicção para essa nossa conversa aqui o que fazer com o uso futuro dessas áreas. Porque a CETESB, ela tem uma limitação técnica de mostrar o compromisso com a recuperação ambiental. Já a questão socioeconômica ou socioambiental relacionada com o futuro aproveitamento dessas áreas é uma coisa, é uma agenda que cabe ao município definir, a sociedade, a comunidade local decidir. E isso vai para outras esferas. E a gente tem feito um esforço de trazer a CETESB para essa discussão da mesma forma que a gente, em algumas regiões, está trazendo a implasa para o nosso lado para poder ter essa conversa. O DAEE, o nome do Comitê de Bacia, quando se fala em assoreamentos de rio, desassoreamentos de rio, tem até uma pergunta sobre isso aqui no assunto, que ele vai falar depois. Então, o nosso relacionamento é muito bom e espero que aperfeiçoe mais. Pronto, a pergunta que eu falei, ela vinha logo em seguida. A Mariângela de Garça, ela faz justamente essa pergunta, como é que fica a questão do problema de assoreamento e se podemos ter apoio com orientações específicas do DNPM. Aí que está, o DNPM, primeiro assim, ele é uma instância federal, então para chegar na beira do rio ali do município para tratar do assunto, ele perde aquela força de poder atuar no município. Um papel que a gente, em parceria com o DNPM, a gente está fazendo. Tanto que, atualmente, eu sou representante da Secretaria de Energia na Câmara Temática de Uso Múltiplo da Água da Secretaria de Recursos Hídricos. E eu pautei esse assunto, na próxima segunda-feira a gente está conversando em primeira mão, estou falando isso aqui no Verde Azul, nós vamos estar conversando com o pessoal do DAEE para estabelecer uma agenda de como trazer o licenciamento ambiental e o licenciamento mineral a serviço dos problemas de assoreamento municipal ou de desassoreamento dos rios. Tem municípios que vieram procurar a gente justamente com a sua pergunta. Vai ser um desafio que a gente espera que ainda esse ano a gente tenha uma resolução conjunta das três secretarias, esse é o nosso desejo, para poder atuar nisso. Por quê? Porque o assoreamento está lá no município, causando problema da depressão do rio, perdendo a fauna e a flora, questão de enchentes em alguns lugares, mas o minerador ele não pode ir lá tirar, porque aquilo lá é uma questão de utilidade pública. Tem umas firulas que eu não vou entrar nessa seara aqui. Mas o DAEE, por sua vez, ele tem problemas para retirar, porque ele tem que colocar essa areia em algum lugar. Enfim, são questões técnicas que a gente vai começar a conversar. Se você quiser conversar mais desse assunto, estamos lá à disposição para ver especificamente esse assunto. Mas tenha certeza que, se vocês estão preocupados com esse assunto, é um assunto que está entrando na agenda agora. Semana que vem a gente já vai começar a discutir isso daqui com o DAEE. O Zé Orlando, de Piracicaba, ele pergunta se... Aí que está. Se essas atividades trazem problemas de ordem social quanto ao remanejamento de comunidades, em função da atividade mineira. e qual o problema, ou ele tem uma preocupação com relação ao trabalho nas minas, o ambiente insalubre, é isso que eu entendo, e que é muito preocupante, a situação dos funcionários e tal. E se há exemplo da Alemanha, isso vai servir de modelo a ser implantado no Estado. Tomara, Zé Orlando, que a gente siga um padrão internacional. E que não é porque ele é internacional que ele é melhor. É porque toda a mineração é feita de uma maneira simples. A mesma planície de inundação, o mesmo areião que eles têm na Europa, nos Estados Unidos, é muito semelhante aos que a gente tem aqui. O que eles têm lá é a capacidade, a competência e a determinação de transformar aquela área que foi degradada pela mineração numa área boa de se viver e que promova o desenvolvimento sustentável, é essa coisa toda que a gente fala. Mas não é só a Alemanha, não. Nós temos exemplos do Vale de San José, nos Estados Unidos, onde estão fazendo condomínios fechados, onde a cava de mineração se transformou num rio navegável, cheio de casas em volta, ambientes lúdicos. Nós temos exemplos na Dinamarca, onde tem terminal de transbordo de container na beira do rio, dentro do município. Então, tem várias ideias que a gente tem que desenvolver em sinergia com o município. Com relação à insalubridade da mineração, nós fizemos contato com o sindicato que representa o trabalhador da mineração, estamos buscando agenda com eles. E se você quiser, de alguma forma, trazer alguma contribuição para esse assunto, a Secretaria de Energia, o governo do Estado, está empenhado em ter um olhar para o minerador também, o operário de mineração. Então, se puder contribuir com a gente nessa agenda, vai ser muito bem-vindo. E se essas atividades, elas causam essa questão do remanejamento de comunidades, eu tenho certeza que Zé Orlando está muito inspirado na questão polêmica do enchimento do reservatório lá de Santa Maria da Serra, onde estão querendo tirar a atividade pesqueira da beira do rio. Eu, pessoalmente, não conheço uma região em que a mineração está fazendo o deslocamento de uma comunidade de lugar. E se você tiver um caso específico desse para comentar com a gente, nós vamos olhar com muito carinho, porque eu, pessoalmente, não conheço. Posso fazer só um lembrete? Pessoal, para efeito de pontuação, lembrando, utilize um e-mail, endereço eletrônico, eventos.pmva.ambiente.sp.gov.br dizendo, você tem interesse em receber informações relacionadas à atividade minerária? Sim ou não? E sugerir uma coisa, Antônio, devido ao grande número de perguntas, eu pediria que você selecionasse que não fosse o mesmo município duas vezes. Ah, eu não sei, eu falei mesmo município? Eu ouvi duas perguntas de Piracicaba. Eu vou tentar aqui, então. Sobre a sua insicuridade, para poder atender todo mundo, lógico. Eu me ative aos temas. Então, vamos lá. O Leonardo de Botucatu, ele pergunta se o OTGM, o Ordenamento Territorial Geo Mineiro, seria um planejamento de como a atividade minerária deve ocorrer no município. Isso ele deve ser instituído por lei. Sem dúvida que o OTGM, ele contribui para você ter a construção de um plano diretor de mineração no município. Ele identifica onde que a mineração pode ser instalada sem maiores problemas com o meio ambiente. Ele te dá subsídios para você instalar a mineração integrado ao desenvolvimento urbano da sua cidade e sem criar problemas com as unidades de conservação. Quando você pergunta se ele deve ser instituído por lei, eu acho que aí é que está o grande pulo do gato, que é o nosso empenho de mostrar para vocês. Esses produtos e toda essa nossa conversa sobre a problemática da mineração, ele ganha uma grande consistência se a agenda da mineração ela estiver prevista na revisão da sua lei de uso e ocupação do solo e inserida no planejamento do teu município, que é a revisão do plano diretor municipal, que a grande maioria dos municípios do Brasil e de São Paulo devem fazer entre 2015 e 2016. Então, é um instrumento, os critérios de implantação dos empreendimentos de mineração no seu município e que o zoneamento minerário previsto no ordenamento territorial fornece para você, ele só vai ter eficácia se ele estiver previsto no seu plano diretor e na sua lei de ocupação do solo. Do contrário, ele é mais uma contribuição técnica que pode ir para a prateleira e ficar lá. Se ele tiver força de lei, na hora que você tiver que ir questionar algum minerador que está fora da lei, você tem o amparo da lei. E mais, o prefeito vai ter um plano de voo para saber se ele pode deixar aquela mineração se instalar ali ou não. O DNPM, por sua vez, antes de dar uma autorização de lavra, ele sabe que aquela região ali do município já foi proibida a mineração. Então, ele vai falar olha, vai falar que o prefeito o prefeito já proibiu, o município já proibiu. De todas as formas, o município é a instância máxima de decisão dos desígnios da sua comunidade. Portanto, o ordenamento territorial, o zoneamento mineiro, ele tem que ter força de lei municipal, prevista no plano diretor e na lei de ocupação do solo. Tá bom, Leonardo? Bom, município de Jacareí, a Mayara, que eu acho que eu já conversei com a Mayara, que está muito interessada no nosso assunto, não está perdida a nossa conversa não. Viu, Mayara? Que a gente está cumprindo o ritual do gabinete para poder atender o município lá, tá? Se existe algum dado ou estatística referente ao cumprimento do plano de recuperação das mineradoras. Olha, eu acho que a CETESB tem um tremendo de um banco de dados lá, a gente no ambiente da subsecretaria está construindo um sistema de informações sobre a mineração, mas é um grande desafio a gente transformar esses bancos de dados numa informação que seja disponibilizada para o gestor municipal para ele poder tomar decisão e fazer os planejamentos dele. Essa é a meta da gente, a gente está angariando o apoio da FAPESP, da USP, da UNESP para poder fazer esses trabalhos, então a gente espera que a gente possa ter informações dessas em parceria, evidentemente, com a CETESB, porque é ela que controla esses planos, né? É um desafio, mas que fique bem claro, ele é um desafio não só do Estado, mas principalmente do município. Então, se a gente puder ajudar vocês, orientar vocês, identificar como é que se comporta a mineração no seu município e se o pessoal está trabalhando direito ou não, conte com a gente que a gente vai poder dar um encaminhamento para responder essa tua pergunta, tá? Vamos ver se esse município aqui, Paraguaçu Paulista, eu já falei? Não, não. Então, Paraguaçu Paulista nos pergunta sobre essa questão das águas quentes que está surgindo aí, está uma polêmica danada aí, está falando de Agência Nacional de Petróleo, se vai lacrar, e entendo que é uma coisa muito preocupante no que se refere à sustentabilidade econômica do município, principalmente porque os municípios que têm água termal são instâncias turísticas, não é? E tem que ter muito cuidado com isso daí. Nós tivemos umas ações preliminares sobre esse assunto, a coisa de um, dois anos atrás, e é um tema polêmico, como vocês dizem na televisão, e tem as suas delicadezas no trato por várias questões que unem DNPM com as instâncias, principalmente. Então, por favor, Patrícia, entre em contato com a gente para a gente retomar essa agenda específica. Todos os municípios que tenham essa agenda aí, é interessante que a gente possa conhecer o problema do ponto de vista de vocês para poder fazer as intermediações com o DNPM, com o Ministério Público, enfim, dar um encaminhamento para harmonizar. Na verdade, esse é o papel da subsecretaria, é articular e integrar as agendas transversais, como bem coloca o Zé Ricardo. O Luiz Carlos, ele pergunta como poderia se destacar a classificação do município Verde e Açul dos pequenos municípios produtores de areia, brita e cascário, por exemplo. Eu não sei se o Zé vai querer complementar, mas, do nosso ponto de vista, é muito objetiva a nossa contribuição e a nossa recomendação. A mineração no município, ela tem que ser responsável, tem que ter geólogo e tem que ter engenheiro de minas. Não serve, com todo o respeito que eu tenho pelos outros profissionais, mas não serve arquiteto, não serve engenheiro civil, porque perante o CREA, quem tem responsabilidade por mineração, é o técnico de mineração, é o geólogo, é o engenheiro de minas. Não vai ter geólogo que vai assinar a planta de um edifício de três andares no seu município. Não é ele que vai obter o Habits, porque é o engenheiro civil, é o técnico de edificações que vai lá e faz o pedido na prefeitura para ter o Habits e porque ele tem o CREA para fazer um prédio no seu município. Quem tem o CREA para fazer uma mineração no seu município é o técnico de mineração, o geólogo, o engenheiro de minas. Então, a gente prima por priorizar mineração que é feita por boas práticas e integradas, evidentemente, ao processo de planejamento municipal. Para efeito de pontuação, efetividade, efeito no programa Municipal Verde Azul, um regramento junto a esses empreendedores cabe na diretiva Cidade Sustentável. Cidade Sustentável trabalha com o aspecto da presença ou sustentabilidade ambiental ou junto à população e junto à administração pública. O público-alvo sendo a população ou a condição do território a ser explorado no município, a ser utilizado pelo município com diretrizes definidas pela prefeitura para a manutenção da sustentabilidade ambiental cabe na diretiva Cidade Sustentável. Com efeito, pontuaria ali. Muito bom. Como é que a gente chama? Eu acho que não se identificou aqui, mas o pessoal de Batatá está perguntando se a gente teria o mapa que eu apresentei aqui para disponibilizar. Nós fizemos 1.500, editamos 1.500 mapas em duas ou três edições, praticamente a metade foi mandada para os municípios. Então, dentro da sua prefeitura tem esse mapa. Se você não achar, e isso vale para todos os municípios, entre em contato com a gente através desses contatos todos que o Zé Ricardo colocou, e a gente vai disponibilizar ou um link ou mandar uma cópia que possa ser impressa para vocês do mapa, sem dúvida nenhuma. O engenheiro Humberto de Conchas, ele faz umas colocações muito interessantes sobre a questão de acessibilidade à extração de cascalho, e que a CETESB desencoraja. Quer dizer, tem uma questão aqui, ainda mais para a recuperação de estradas rurais, na sua pergunta sobre melhorar a estrada rural, gerar novos empregos através da extração de cascalho, mas cuidar da questão ambiental, você mostra várias facetas de um problema que aí é que a gente atua bem como Secretaria de Mineração, porque o tema central é a mineração, então a gente ouve a tua demanda e vamos conversar com as Secretarias envolvidas para ver de que forma que a gente acha uma solução positiva para essa questão de como você incentivar o pequeno minerador em áreas de cascalho, que tem muitos problemas ou desafios com essa questão do cascalho em vários municípios. Então, vamos conhecer o seu problema e de quem tiver interesse estamos à disposição na subsecretaria. Você aproveita para fazer uma pergunta muito pertinente e que ela aparece em outras questões que foram colocadas aqui, que é a questão do resíduo da construção civil. A subsecretaria de mineração de uns dois anos para cá, ela estabeleceu uma agenda com o Sindicato das Recicladoras de Resíduos da Constituição Civil do Estado de São Paulo. É um sindicato pequeno, mas que tem um potencial imenso para poder atender essa agenda que vocês estão pontuando. Eu digo vocês porque Conchas fala desse assunto e, bom, eu vou ter que achar aqui, mas tem outro aqui, o Vinícius não fala de onde é, mas, enfim. Então, assim, a gente tem feito esse contato. Se vocês quiserem nos procurar para saber um pouco mais sobre os contatos nesse sindicato, a gente pode passar para vocês. Do nosso ponto de como nós poderíamos ajudar, você fala sobre projetos básicos para usina de recuperação. eu acho que o principal interessado nesses projetos é o próprio sindicato, que tem interesse no produto e não na venda de uma usina para vocês, salvo o melhor juízo, precisa se conversar melhor com eles. Mas, outros programas de governo podem te dar esse tipo de suporte, como é o caso do PATEM, que é um programa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. PATEM é o programa de apoio técnico ao município. Então, aí o prefeito vai lá e pleiteia para poder dar um suporte técnico para esse assunto. Da nossa parte, quando eu falei lá atrás sobre a CEFEM e o nosso empenho de criar o Fundo Estadual de Demineração, é um projeto de lei que já foi encaminhado para o senhor governador, ele tem apoio da Assembleia, estamos aguardando a análise da assessoria especial do Palácio para a criação desse fundo. Porque, se esse fundo for criado, nós vamos ter recursos para poder fazer esses estudos específicos, seja de desenvolvimento tecnológico, seja de projetos conceito para uso futuro da área e todas as agendas da mineração. Então, estamos à disposição para conversar sobre o assunto. O James, de Boituva, ele fala como que o município pode se organizar no caso de haver, de falir uma empresa ou ela sumir do mapa, ou se ela é degradadora e se tornar incapaz de recuperar o que degradou. Eu acho que esse é um grande desafio. A gente tem que primar por estar trabalhando com empresários, empreendedores e donos e que tenham toda a responsabilidade técnica dos seus geólogos, dos seus engenheiros de minas, que tenham as licenças e que cumpram as leis municipais. Eu acho que essa dúvida que você coloca ela vale para qualquer outro setor da economia, porque se o sujeito vai se dispor a fazer um shopping center no seu município e quebra no meio do caminho, você vai ficar com aquele esqueleto lá também. Então, nós estamos falando de um empreendimento de infraestrutura, de engenharia como qualquer outro e ele tem que ter controle e fiscalização. No caso da mineração, o controle ambiental feito pela CETESM e o controle da mineração feito pelo DNPM. De todas as formas, se isso não satisfaz e como até você coloca sobre a questão das APPs e essa coisa toda da degradação e tal, é importante que fique claro para todos que a subsecretaria de mineração ela é um órgão de planejamento e fomento. O nosso trabalho não chega no nível dos processos que são de responsabilidade da CETESM enquanto questão ambiental ou do DNPM enquanto questão de licenciamento da lavra. Nosso principal papel é de fomentar a mineração integrada ao desenvolvimento sustentável do seu município. por isso que a nossa parceria com o Verde Azul é muito boa. Então, qual é a nossa principal força? É a de articulação, é a de abrir portas, é de azeitar a comunicação entre as instâncias que possam equacionar os problemas com os municípios. Nós estamos com pouco tempo aqui, eu fico muito chateado porque tem perguntas muito boas e eu vou... Eu só vou completar a pergunta do Vinícius que ainda fala dessa questão de resíduos da construção civil, é muito importante essa questão ser vista com muito carinho pelos municípios para que vocês tenham a ideia de como uma coisa não conflita e a pergunta até vai nessa direção, não conflita com a mineração, ela gera um ganho para a mineração porque a mineração não precisa ser perdulária, a mineração não precisa produzir uma boa areia, uma boa brita se ela tiver possibilidades de usar um bom reciclado da construção civil. para vocês terem uma ideia o estado de São Paulo até falei isso na palestra ele consome 200 milhões de toneladas anos de agregado areia e brita a capacidade produtiva das usinas de reciclagem de construção civil de boa qualidade dito bem frisado isso porque sempre tem uns que fazem negócio mais ou menos ela está girando em torno de 7 milhões de toneladas então, quer dizer você pode triplicar a quantidade de usinas de reciclagem que ela não vai concorrer com a mineração e a mineração por sua vez não tem o menor interesse também em competir com a reciclagem acho que as coisas elas tem que se unir num encadeamento positivo de sustentabilidade deixa eu ver aqui vou tentar vou tentar bater aqui fazer um bate bola aqui presidente prudente se a remoção de terra para loteamentos necessita de fato de autorização prévia do órgão do estado olha, eu acho que depende da escala isso eu coloquei em outra resposta aqui que perguntaram sobre esse assunto eu acho que assim o órgão gestor municipal ele é soberano mas dependendo da escala dessa movimentação de terra é preciso consultar sim a agência ambiental local pedir uma orientação do DNPM e para ver de que forma que o critério de legalização desse empreendimento ou dessa remoção de terra vai ser feito entendeu a gente sabe que os melhores cavas produtoras de terra elas estavam ou estão ainda no litoral norte tem muita gente tirando as saibreiras que eles falam lá tem muita gente que estava irregular lá que o ministério público e a CETESB atuou fortemente e fechou todo mundo então precisa ter uma regularidade de preferência com o acompanhamento municipal deixa eu ver aqui Paraguaço Paulista a gente já falou e coloca uma questão muito polêmica de qualquer forma ela me pergunta se o acesso ao OTGM é gratuito sim é gratuito nós estamos à disposição nós só precisamos ver se o município foi contemplado se ele não foi contemplado nós estamos à disposição para orientar por isso que eu coloquei aquela questão precisamos ver qual é a demanda do seu município às vezes tem um estudo que não é o do OTGM mas que foi feito já vimos isso em vários municípios que estão até nos procurando não foi feito o OTGM mas tem um material muito bom que já dá todo o subsídio para a revisão do plano diretor agradeço ao Flávio de São Manuel me parabenizando pela palestra e ele coloca a questão das usinas e da reciclagem já coloquei a Ana Laís ela não fala de Pereiras ela gostaria de saber quais seriam as medidas serem tomadas para impedir que redes mineradoras invadam as reservas ambientais dessa forma evitando a degradação do meio ambiente no município olha Ana Luiz eu acho que tem uma solução muito simples é chamar a polícia tem que chamar a polícia entendeu porque se o cara está fora da lei está fazendo a coisa errada tem que chamar a polícia não vai ser o governo do estado de São Paulo que vai dar guarida para quem está fazendo coisa errada a subsecretaria de mineração ela prima por defender a mineração não o minerador então se o minerador está fazendo errado aí é caso de polícia ou é caso de autuação por parte dos órgãos instalados o RCC novamente um abraço para Simone de Votuporanga é já a mesma coisa também a a secretaria de Assis a Clédia perguntando sobre sobre movimentação de terra aí eu vou tentar responder essa pergunta aqui nós estamos com o nosso tempo aí em contagem regressiva mas no caso do município não ter ainda nenhuma atividade de mineração como devo proceder para me prevenir na hora de atualizarmos a nossa lei de uso e ocupação do solo se ainda na lei não abranger a mineração esse foi o Lucas de Ponta Linda que escreveu para a gente olha Lucas pertinente a tua pergunta porque certamente muita gente tem essa dúvida e aí vale aquele convite para que possamos entender quais são os problemas do teu município se ela é uma questão simplificada como você coloca aqui às vezes nem tanto depende de se conversar e aquele padrão que o Zé Ricardo estava sugerindo essencialmente o que eu devo dizer para todos vocês o OTGM é uma metodologia o principal produto que vem dentro dele é o zoneamento minerário que é um mapa que mostra onde pode minerar aonde não pode minerar e aonde pode minerar desde que seja feito com o maior critério para proteger o meio ambiente integrado ao planejamento urbano e tal então esse mapa ele cruza informações do zoneamento ambiental de onde tem parque onde tem reserva onde tem APA o zoneamento institucional que muitas vezes é o próprio plano diretor onde é que é o uso e ocupação do solo você pode dependendo do município e da importância consultar os bancos do DNPM a gente tem todos os caminhos para mostrar isso para vocês sobre os direitos minerários que existem no município então você tem um mapa que mostra onde é que qualquer pessoa requeriu o que no seu município e principalmente é preciso colocar nessa análise o potencial geológico que são esses mapas que estão disponíveis ou seja zoneamento ambiental você consegue na CETESB o zoneamento institucional é o que você faz na própria prefeitura que é o teu plano diretor os direitos minerários estão no DNPM e o potencial geológico ele está dentro desses vários órgãos como a CPRM o DNPM e o IPT e falando em IPT o IPT pode te ajudar nisso daqui também porque ele tem esse apoio do PATEM que eu já falei aqui que é uma verba que é destinada a ajudar tecnicamente os municípios para poder integrar as coisas só lembrar a todos para comprovação de acompanhamento nessa teleconferência e por efeito pontuação na diretiva sustentável envie um e-mail para esse endereço eletrônico que está na tela eventos.pmva arroba ambiente .sp.gov.br somente um e-mail do seu município já garante a pontuação se tem interesse ou não em receber informações que possa auxiliá-lo como bem falou Antônio a gente está contribuindo para que cruzamento de informações auxilia você fazer um bom planejamento Muito bem vamos lá vamos acelerar aqui até quando der para a gente responder as perguntas o Ricardo que não se identifica de Paula Santos na Karate fala qual é a efetiva atuação da fiscalização em Minas em exploração todas são visitadas em tese o DNPM e a CETESB deveriam fazer isso mas é por isso que o município precisa tomar pé da situação da mineração no seu território para saber o que é minerado lá e como e sabendo isso poder ir na CETESB poder ir no DNPM poder ter pleito perante ao Ministério Público se a coisa estiver sendo mal feita e tomar uma posição então dizer não adianta pensar que o estado é paternalista de olha como é que está a situação no meu município é ao contrário olha no meu município está assim 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 o que é que eu faço não então nem sabe de repente o DNPM com tanta mineração para observar que nem sabe que tem lá um problema no teu município então é importante que o município tome esse para si essa questão o Ronaldo Madureira de Cruzeiro ele fala sobre a falência estratégica de cavas de empresas ao final da cava isso daí realmente é um problema que já falei dele mas fala de como preventivamente resolver o problema da recuperação ao final da atividade tem um caso muito bom que a gente identificou com o apoio inclusive do Instituto Geológico no litoral norte onde as cavas de terra saibreiras foram fechadas ou muitas abandonadas mas a maioria foi fechada pelo Ministério Público com o apoio da CETES porque estavam irregulares e aquilo se transformou no que a gente chama de um passivo ambiental e nós identificamos no ordenamento territorial já o mineiro que você pode contribuir recuperando ambientalmente aquela área tirando a terra que está lá toda degradada e ela ser utilizada para as obras do teu município tendo como resultado final a recuperação ambiental e o uso futuro seja para um reservatório seja para a proteção ambiental mesmo como floresta entendeu e nesse processo o IPT nos apontou que poderiam ser produzidos a bagatela de 180 milhões de toneladas de terra só para a recuperação ambiental da Serra do Mar sem a abertura de mais uma nova saibreira na região então essas soluções que unem a fome com a vontade de comer é que tem que ser buscadas na unidade principal que é o município para dar uma solução ambientalmente sustentável e inteligente boa sorte bom trabalho e conte conosco para ver se a gente pode achar alguma solução dessa em Cruzeiro ou em todos os outros municípios também eu não sei quem é aqui o Haroldo eu acho que é não fala que é da secretaria de Euclides da Cunha e ele pergunta acha que é tudo interessante quantas solicitações de pesquisa diária podem ser feitas no DNPM você pode fazer quer dizer você o indivíduo ele pode fazer quantas quiser mas a legislação do jeito que está hoje em dia não permite que o cara só requer aquilo e deixe parado lá é uma questão bem delicada que o DNPM tem a obrigação de avaliar se o cara está realmente produzindo senão ele perde o direito dele ele tem que ficar renovando o que eu devo dizer com relação a isso é que em São Paulo atualmente nós estamos falando de alguma coisa em torno de 2.700 minerações operando no estado de São Paulo a Gilda de Bauru fala-se a distribuição do 65% já estamos quase no fim aqui gente é uma pena a distribuição do 65% da SEFEM é automática e como é calculada a divisão dos municípios no município ela está diretamente associada a produção mineral se o município produz X ela vai ter a cota parte de X se ele produz 2X do que recolheu vai ter a cota parte que é o 65% se ainda não está dentro ou você não conhece bem como é que é esse regime no seu município isso vale para todos busquem o convênio com o DNPM procurem a gente para ter mais informações que a gente vai orientar vocês mas o DNPM tem um recurso que ele é importante para ser disponibilizado para vocês como saber se houve esse recolhimento da SEFEM existe o portal do DNPM o www.dnpm.gov.br se não me engano onde tem o sistema de gestão de informações da mineração que é o SIGMINE do DNPM onde você entra lá e pega quanto que foi produzido de SEFEM e quanto que cabe ao seu município é o DNPM o órgão nós na subsecretaria estamos trabalhando para ter esse sistema também mas hoje você só consegue atuar lá os dados do DNPM são dados do município então você não vai saber se o seu Joaquim ou o seu Manuel está produzindo quanto no Porto de Areia ou na pedreira dele porque é um dado que é sigiloso quem é o dono desse dado o DNPM não abre isso por força de lei mas para saber a arrecadação do seu município enfim o caminho é por ali tá para o meio mais sustentável da prática de mineração a Bruna me pergunta para cada para que cada município tivesse sua própria mineração para não sobrecarregar as cidades mais próximas como que seria uma solução para isso é uma pergunta interessante porque aí equivaleria o zoneamento mineral do município integrado ao zoneamento mineral do município do lado e do outro do outro de modo que pudesse se construir um plano diretor regional de mineração é como falei lá no começo tem município que proibiu a mineração mas onera os do lado para produzir para ele então aí é uma longa discussão nós como subsecretaria de mineração eu reconheço que a gente ainda não chegou nesse nível mas já vislumbramos que no futuro a gente tem que trazer uma contribuição para que se todos os municípios tiverem incorporado a mineração no seu desenvolvimento eles possam ver na integração regional uma forma de que seja uma participação mais equânime sobre esse assunto o Ricardo de Álvaro de Carvalho pergunta se a Sabesp tem recolhimento da Cefem não não tem nada a ver com a Ctesb desculpa com a Sabesp é força do hábito aqui novamente pergunta sobre a Cefem autorização de pesquisa bom por que que as mineradoras entram com o processo judicial para conseguir autorização de pesquisa nas propriedades para extração mineral o Caio pergunta isso de Sarapuê Caio os bens minerais do subsolo eles são de propriedade da União o solo ou seja a propriedade é do sujeito que é dono que comprou o terreno mas o subsolo é da União então qualquer pessoa o Zé Ricardo eu ou um coreano ou um marciano pode chegar lá e requerer no DNPM e ficar dono surgem sim muitos litígios tá eu já assisti muito dessa questão quando o superficiário quer tirar o minerador ou o minerador quer tirar o superficiário mas de toda forma eu ainda teria muitas perguntas para responder vou deixar elas separadas aqui para poder falar para vocês pessoalmente ou responder essas questões tá agradeço a todo o prestígio que foi dado e conte conosco a nossa missão é inocular no município a importância da mineração tanto quanto a tanto quanto a saúde a segurança e o transporte a mineração ela é importante para o bem estar do seu município tá temos articulação com as outras secretarias e temos também articulação que acho importante deixar pontuado não só com o IPT mas com as universidades também a gente tem conversado muito com a USP com a UNESP onde existem núcleos de excelência em geologia e mineração que podem ajudar até em parcerias com os municípios o centro Paula Sousa temos aí atuado bastante principalmente no sul do estado para fortalecimento da escola técnica de mineração de Itapeva é a única escola de técnica de mineração que atende a região sul do país ela está em Itapeva precisamos treinar essa garotada para atuar nas prefeituras atuar nas minerações e é um curso que estava lá num cantinho lá esquecido então nós temos que procurar disseminar esse conhecimento da mineração para que ela faça parte do seu dia a dia então muito obrigado desculpe eu vou manter separadas as perguntas que não foram respondidas e vou pedir para a nossa equipe responder para vocês nos temas que forem mais pertinentes muito obrigado eu te devolvo a palavra Ricardo obrigado agradeço muito Antônio Antônio Camargo Júnior doutor em Geosciências aplicado ao meio ambiente muito obrigado muito obrigado representante da Secretaria da Energia da Subsecretaria da Mineração fez uma abordagem muito positiva eu acho que o nosso papel é mediar um diálogo que seja benéfico a todos nós gestores envolvidos na gestão gestão ambiental depende de informações depende de uma boa informação provinda de um setor provinda de um outro setor e nós procuramos mediar essas essas interlocuções acredito que a gente pode avançar muito mais ainda e é essa a proposta essa foi a primeira abordagem haverão outras não são estão sendo solicitadas ações voltadas a isso nesse primeiro momento o que a gente está fomentando é realmente conhecimento disseminação de conhecimento uniformização e padronização na forma de expor essas informações e todos terem acesso a ela de maneira isonômica essa apresentação vai ficar disponibilizada não para efeito de pontuação mais mas vai estar disponibilizada a vocês por meio de um link acredito que daqui aos três dias daqui aos três dias a gente vai ter informação certa de quando que a gente vai ter esse link porque vai ter edição dessa dessa apresentação e vocês vão poder divulgar rever quantas vezes quiser tá para efeito de pontuação até meio dia e trinta pode ser encaminhado e-mail para esse endereço eletrônico que está na tela eventos.pmva arroba ambiente ponto esp ponto gov ponto br recebemos a informação daqui cinco dias vai haver um link disponibilizado para acessarem acessarem o o o vídeo vai estar no site da rede do saber e a gente vai colocar esse link esse mesmo link na no site do programa município verde azul então vocês por meio do acessando município verde azul vocês vão ser vão ser direcionados a rede do saber para ver para rever essa apresentação quantas vezes quiser e divulgar essa apresentação a outros setores novamente integração cruzamento de informações nos ajuda e muito aqui veio um setor que detém informações importantes tem um parceiro que foi citado que está fazendo parte conosco Antônio o IPT está fazendo parte uma parceria conosco nós estamos construindo algo que possa ser benéfico aos municípios aquilo que possa ser veiculado de maneira gratuita por parte do IPT a gente sabe que eles vendem serviço mas o que eles podem veicular de maneira gratuita e ajudar na gestão ambiental a gente vai viabilizar junto aos municípios e eu acho que muito sobre essa abordagem eles podem contribuir também por meio da parceira que está sendo estabelecida conosco e aí outros agentes vão fazer parte desse processo que é claro do nosso sistema ambiental paulista que também tem a sua parcela principalmente no rito de instalação da atividade minerária do município vocês vão também ter esse conhecimento ao longo do tempo tem mais dados sobre isso no entanto nada impede que vocês vão a agência ambiental regional e obter informações que estão disponíveis já lá e junto conosco a medida que vocês falarem sim eu quero receber mais informação a gente vai direcionar a subsecretaria de mineração para passar todo esse bojo esse bojo de dados essa possibilidade de agregar mais dados a vocês para que vocês possam construir um planejamento considerando variáveis que até então estavam esquecidas pessoal boa tarde a vocês agradecemos muita atenção sucesso na sua gestão ambiental sucesso nessa sua semana de trabalho semana que vem nós os veremos vai ser um novo tema também com uma variável importantíssima que é compras sustentáveis de novo o viés da sustentabilidade mas em um procedimento administrativo como integrar esse conceito no procedimento administrativo de compras e licitações públicas semana que vem a gente vai se encontrar com informações positivas que possam ajudar a gente a avançar mais no nosso caminho na gestão ambiental dia 12 dia 12 de agosto dia 12 de agosto a gente vai se encontrar novamente pessoal pontuação novamente antes de encerrar eventos.pmva arroba ambiente .cp.gov.br somente um e-mail do município já é suficiente tá encaminhando até as 12 horas e 30 minutos dizendo sim ou não quero ou não quero receber mais informações a respeito da atividade minerária dizendo sim a gente vai fornecer encaminhar a vocês o meio de acesso a essas informações muito obrigado e boa tarde e aí a massa a Meu a 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 Obrigado.